Fato Lupa 1, por favor. Vem de onde, Gustavo Almeida? Tony, vem da primeira dama do Estado, a deputada federal Regiane Dias. Você sabe que tem circulado nos bastidores e em alguns veículos de comunicação a possibilidade de Regiane ir para o Tribunal de Contas do Estado. Isso. Hoje, eu questionei a deputada sobre isso. E qual foi a resposta? Ela, inclusive, agradeceu pela pergunta. Era uma oportunidade dela dizer que aquilo não tinha rumo. Não faz sentido. Ela disse que não vai para o Tribunal de Contas. Essa história não procede. E ela garante que vai continuar na Câmara Federal. Esse é o Fato Lupa 1, lupa1.com.br. Mais detalhes sobre o decreto na coluna de Vinícius Weiner.